E o Luxemburgo, o Lucha, já se despediu mesmo Samuel Venâncio. Está fora Milton. Boa tarde, boa tarde para amigo ligado aqui. Foi um comunicado feito há pouco pelo Cruzeiro, utilizando as redes sociais. Eu até repito aqui, ontem quando trouxemos a informação do choque de gestão, de redução na folha salarial do Cruzeiro. E como o Vanderlei tinha acertado uma renovação para um salário maior, já estava meio que definida a não continuidade dele à frente do Cruzeiro. E o desligamento foi anunciado há pouco. Vamos até trazer aqui na íntegra a nota que foi divulgada pelo Cruzeiro. O Ronaldo com a equipe dele, eles estão trabalhando nesta reformulação. Então, veio o comunicado hoje sobre esse desligamento do Vanderlei Luxemburgo e de toda a comissão técnica. Vanderlei Luxemburgo, o auxiliar técnico Maurício Copertino, o preparador físico, que é o Antônio Melo, e também o diretor técnico, o Ricardo Rocha. Todos esses nomes incluídos nesta reformulação no futebol do Cruzeiro. O comunicado abre aspas. Desde a instauração de auditoria interna, o comitê de transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados. Fecha aspas. Então, Vanderlei Luxemburgo não continua à frente do Cruzeiro. Ele deve se pronunciar em breve sobre esta não continuidade. Até gravou um vídeo esses dias pedindo uma celeridade no processo, dizendo que respeitaria qualquer decisão da equipe do Ronaldo. E a decisão anunciada, então, nesta terça-feira. Eu até apurei mais algumas coisas. Eu e o Guilherme Pio já até trouxemos no itatiaia.com.br. A reformulação, esse choque de gestão, ele não fica apenas na comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo. Vários outros desligamentos vão acontecer em breve. Não só no futebol profissional, como também deve acontecer na base. Por exemplo, alguns nomes que estão sendo avaliados. O Juliano Beletti, que é auxiliar técnico fixo do Cruzeiro. O Célio Lúcio, coordenador técnico. O próprio Gustavo Ferreira, que é o diretor da base. Todos estão sendo avaliados neste momento. Edu Panze, o entendimento é que se quer mesmo fazer uma reformulação, a hora é agora. Então, não vai ficar para depois. Cortes serão feitos e o Cruzeiro vai levar. A equipe do Ronaldo vai levar para a SAF aquilo que já estiver definido. Quais jogadores vão continuar? Quem será a comissão técnica para a SAF ter ali a sua vida própria? E o Cruzeiro buscando honrar os compromissos com uma folha condizente à sua realidade. Então, repito, os cortes não ficarão apenas na comissão técnica do Vanderlei. Vai muito além. É uma reformulação completa que acontece a partir de agora pelo Ronaldo e toda a sua equipe. Bom, uma boa tarde, Nação Azul. Acabei de ser comunicado que não continuou para a próxima temporada. E recebo esse com muita tristeza porque era uma coisa que eu queria, mas que aceitaria qualquer decisão que fosse tomada pela nova gestão do Cruzeiro. Agradecer ao torcedor cruzeirense pelo apoio, pelo manifesto de carinho que teve comigo sempre, na minha mídia social. A imprensa que sempre me tratou muito bem em Minas Gerais. Foi muito bom ter voltado ao Cruzeiro e a Minas Gerais. E já sorte ao Cruzeiro na próxima temporada, que ele consiga o seu objetivo. Com certeza vou estar torcendo. E já aproveitando, né? Já um feliz ano novo para todo o torcedor cruzeirense, para todo o povo brasileiro. Em geral, para o mundo, né? Que o próximo ano possa ser um ano de muito mais tranquilidade, muita paz. Que essa doença acabe de vez, que consiga uma solução para isso. Que as coisas possam melhorar para cada um de nós. Estamos sofrendo muito há dois anos. Então é muito importante nós termos um basta nisso. Então, desejar um feliz 2022 mesmo. Com muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Para que nós possamos, governante, todo mundo, ter a noção daquilo que vai fazer. E fazer a coisa bem feita para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço à Nação Azul e ao povo brasileiro. Um abraço, Samuel. Que terça, hein, senhores? Nossa senhora. Falamos do Atlético, agora vamos ao Cruzeiro. Vamos ao outro lado da Lagoa. Ô Samuel, eu acho que em relação ao Luxemburgo e Comissão Técnica. É uma troca, um rompimento que aborda dois aspectos. O financeiro, como você trouxe, fora da realidade desse novo Cruzeiro do Ronaldo. E o técnico mesmo. Técnico, ideia de jogo, estilo de jogo do Luxemburgo. Porque ninguém precisa conhecer o jeito do Luxemburgo jogar, o time dele jogar. E o jeito dele trabalhar no dia a dia. Então, acho que esses aspectos contaram muito. Não surpreende a ninguém. Eu tenho a lamentar apenas pela quebra do trabalho. E aí é uma coisa minha, assim como eu lamentei agora há pouco do Cuca. Lamento também do Luxemburgo. É um trabalho que vinha sendo feito. Já tinha participação na montagem do novo elenco do Cruzeiro. Que também, como você disse, ela vai ser toda repensada. E toda quebra de trabalho, ela acaba sendo um sinônimo de reinício. Um recomeço. No caso do Cruzeiro, acho que é começar do zero mesmo. Porque tudo aquilo que vinha sendo pensado vai ser repensado. E começando pela comissão técnica. Daqui a pouco teremos informações a respeito de atletas. Que chegariam, que chegarão, que não chegam mais, que sairão. E faz parte desse novo Cruzeiro do Ronaldo. Dessa chegada do Ronaldo. E eu acho que está tudo dentro do prazo, sabe, Samuel? Por mais que a gente, vez ou outra, fique ansioso, cobre mais pressa, informação, clareza. Eu não acho que há demora. Eu acho que está tudo dentro de um prazo. A equipe do Ronaldo está chegando agora. Por mais que o Luxemburgo tenha ido ao YouTube cobrar. E as cobranças feitas pela imprensa foram muito em função do que ele fez. Porque senão não haveria esse tipo de cobrança, de ansiedade. E o Cruzeiro tem que ir ao mercado e ser certeiro também. Buscar um treinador mais barato, mas um treinador que seja compatível com o Cruzeiro. Não adianta pegar qualquer um. Por mais que o Ronaldo chegue e que queira transformar o Cruzeiro, queira fazer um choque de gestão e começar do lado de fora. O torcedor do Cruzeiro, ele não aceita qualquer nome, qualquer treinador. Então tem que ser muito bem trabalhado. A questão financeira vai pegar. Eu sei disso. Mas a escolha tem que ser muito bem feita. E oferecer projeto, continuidade. E um cara e um treinador que abrace também tudo que vai acontecer no Cruzeiro. São muitas coisas que precisam ser convergentes, Samuel. É muito difícil fazer essa análise. E agora há pouco nós falamos do Atlético e citamos grandes nomes. Porque o Atlético tem um poder financeiro para ir ao mercado. Coisa que no Cruzeiro não tem. E é difícil até citar o nome, Samuel. Eu tenho escutado falar Fernando Diniz. Mas será que o Fernando Diniz hoje é um técnico barato? Ele vem de trabalhos em São Paulo, em Fluminense, em Atlético Paranaense. Contestados, mas trabalhos que tecnicamente eram times que agradavam a gente ver jogar. Se ele se encaixar no projeto e ceder um pouco também, acho até um bom nome. Pois é, vamos aguardar. Eu até busquei alguma informação que a equipe do Ronaldo tem feito vários contatos para definir o diretor de futebol. Tem o Alexandre Pássaro na pauta, mas escuta outros nomes. Mas a questão de técnico também é a mesma situação. Agora... Eu acho que eu ia te fazer uma pergunta antes do Simões. O nome do treinador, ele teria que esperar esse diretor de futebol chegar? Ou o Cruzeiro já trabalharia, independentemente do nome de um Alexandre Pássaro ou qualquer outro, para anunciar um treinador? Pelo que até o comunicado diz, eles já vão anunciar, é todo mundo. Diretor, o novo técnico e todas essas mudanças. E o que eu apurei, o Alexandre Simões, é que, como eu falei para o Pans aqui, o entendimento é que a hora é agora, não está em meio de temporada. Então, é para fazer o choque de gestão? Então, fazem tudo o que tiver que fazer para a SAF, porque, pelo menos, uma coisa que foi importante nessa compra do Ronaldo, é que não deu tempo de sujar o CNPJ da SAF. Porque, se esses contratos todos já estivessem no novo CNPJ, já eram mais dívidas emergenciais sendo feitas. Então, claro que, todos esses que estão sendo desligados, eles vão renegociar, enfim. E agora, tendo o Ronaldo à frente de tudo. E, por isso, o entendimento é que, está mudando, mude o que tiver de mudar, coloque pessoas que o Ronaldo confie no lugar, para que o Cruzeiro realmente tenha, a partir de agora, essa gestão profissional e com salários condizentes a cada função. Um ganha 350, o outro faz uma outra função. Tem um salário maior do que o outro que faz a mesma função. Então, isso tudo vem sendo colocado em pauta e discutido pelo time que o Ronaldo montou para conduzir o trabalho aqui no Cruzeiro nesta transição. Exatamente, Samuel. Boa tarde. Eu acho que tem dois pontos, tá? Eu acho que, eu até falei ontem aqui, né? Quando o Wanderlei Luxemburgo gravou aquele vídeo, eu acho que ele já estava fora do Cruzeiro. Ele já tinha essa percepção. E nós também, né? Porque se ele tivesse, se ele tivesse tido algum contato com o Ronaldo, com alguém do staff do Ronaldo, ele não gravaria aquele vídeo. Então, ele não teve retorno nenhum, viu a imprensa especular a possível saída dele, gravou aquele vídeo, mas já estava fora. Já era esperado. Outro ponto que é muito importante, Samuel, e eu acho que a partir de ontem que vem isso, ou anteontem, você pode me recordar melhor, é o seguinte, é o pessoal que trabalha com o Ronaldo colocando que o Cruzeiro vive uma realidade financeira fora da sua possibilidade. Não é isso? Sim. Então, e aí a gente falava, então quer dizer, então, a gestão do Sérgio Santos Rodrigues errou também na questão financeira. Não na mesma proporção da do Juvan, muito menos da do Wagner, mas, a gente precisa tratar de realidade, de possibilidade. Então, o Cruzeiro seguia gastando muito mais do que podia. E mal. E mal. E com salários irreais, que é o Samuel colocando aí. gente exercendo uma função inferior a outra, ganhando mais, cabide de emprego, e tem. A gente for alear, toca lá, tem, tem gente que está lá, a gente não sabe por quê. Aliás, saber a gente sabe, né? Mas, entendeu? Então, é uma situação fora da realidade financeira do clube. Agora, o Cruzeiro vai ser tratado como empresa. Isso pode ser muito duro para o torcedor. Porque, sem dúvida nenhuma, reduz a chance de acesso. Quando você corta o orçamento, reduz a chance de acesso. Mas, aumenta a possibilidade de salvação, né Samuel? Exatamente. É para arrumar a casa. É o trabalho de médio e longo prazo. Sim. É. É para, você vai gastar o que você tem. Não vai gastar nada além. Mas, a gente tem exemplos, Samuel, de times que subiram, e não só no último ano, mas em vários anos, com folha bem menor do que as do Cruzeiro. O Romano me disse ontem na redação... Com folha menor do que a do Cruzeiro. Não, mas eu não digo... Eu digo uma redução. Sim. Uma redução. Se a folha do Cruzeiro for de um milhão, por exemplo, nós temos exemplos de times que subiram com de 500 mil, de 400. O Romano me disse que o América 2020 subiu com a folha de um milhão e meio. E subiu com folga. Isso. E era uma boa folha. Tem outras equipes que subiram, tiveram acesso com folhas menores. É montar time competitivo. E o que eu bato na tecla sempre, Samuel, você está aqui, o Simões, São Provo, o Milton. Se não se organizar fora de campo, dentro de campo não vira. Então, eu estou muito animado com esse choque mesmo. Olha, vamos começar aqui do lado de fora. É primeiro deixar o Cruzeiro bem administrativamente, financeiramente, sem dar o passo mal com a perna, para depois trazer isso para o campo. Isso me anima muito. Ainda que custe a temporada de 2022 no possível acesso. Pois é, e essa é a ideia, porque do jeito que estava, Milton, Cruzeiro não chegaria aí na metade do ano. Então, vem esse choque de gestão e mais mudanças vão acontecer em breve. No domingo, o Ronaldo deve chegar mesmo a Belo Horizonte. Dia 4 de janeiro tem a reapresentação, mas até lá, tem muita coisa para ser definida pelo staff que o Ronaldo montou agora para tocar o Cruzeiro. Show de bola. Mão na massa e muita coragem. Exatamente. É o que o Ronaldo promete nessa gestão dele à frente agora da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, comprando 90% das ações. Milton. Oi, Renancio. Pois é, Milton. O trabalho de reestruturação segue no Cruzeiro. Ronaldo, Fenômeno e toda a equipe trabalhando. A comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei até gravou um vídeo se despedindo do Cruzeiro, desejando sorte à equipe que continua agora para o ano de 2022. Estão saindo Vanderlei Luxemburgo, o auxiliar técnico Maurício Copertino, o preparador físico Antônio Melo e o diretor técnico Ricardo Rocha. Todos já comunicados da não continuidade na próxima temporada. E está no itatiaia.com.br eu e Guilherme Pio apuramos que as demissões ou as saídas não ficarão apenas em Luxemburgo e comissão técnica. Outros cortes vão acontecer. A equipe do Ronaldo tem o entendimento que a hora para reformular é agora. Tem que reduzir de forma drástica a folha salarial que está muito alta. Só o futebol sem encargo são mais de 3 milhões de reais. Então, por isso, o Cruzeiro fazendo os devidos cortes para ter uma sobrevivência no início de 2022. Então, outros profissionais serão desligados não só no futebol profissional como também no futebol de base. Nomes como, por exemplo, Juliano Beletti, auxiliar técnico fixo, Célio Lúcio, coordenador técnico, o próprio Gustavo Ferreira, diretor da base, esses nomes estão sendo avaliados e outros profissionais também que podem deixar o Cruzeiro. Então, a reformulação será geral, Cruzeiro promete anunciar em breve o nome do novo técnico, o clube segue buscando também um diretor de futebol e a ideia é que na reapresentação no dia 4 de janeiro isso tudo já esteja definido e até mesmo para a chegada do Ronaldo que está marcada para o dia 2 de janeiro no domingo aniversário de 101 anos do Cruzeiro. O Ronaldo então começando para valer o trabalho, isso mostra também que ele está mais do que nunca à frente de todo o processo já fazendo uma reformulação geral para que o Cruzeiro gaste aquilo que ele arrecada. A partir de agora tem um orçamento, esse orçamento precisa ser cumprido, é a gestão que o Ronaldo diz ser sustentável. Isso, claro, significa em demissões, significa em cortes profundos no departamento de futebol, mas o entendimento é que se tem uma hora para fazer isso, é agora que está começando a temporada, então mais cortes serão anunciados ou ao longo do dia ou nos próximos dias até que tudo fique restabelecido no Cruzeiro para começar o ano de 2022. É a reformulação geral, cortes no choque de gestão de Ronaldo Fenômeno e toda a sua equipe à frente do Cruzeiro. Milton. O que é isso? Tchau, tchau.